O manto branco habitualmente associado com o inverno tem tanto de belo quanto de inconveniente e a queda de neve nos últimos dias gerou caos um pouco por toda a Europa Central. No norte de França e na Bélgica, o tráfego rodoviário foi fortemente afetado e as dificuldades de circulação deram origem a vários quilómetros de engarrafamentos. O mau tempo em Bruxelas levou mesmo ao cancelamento do encontro entre o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Nos céus, o cenário não foi muito melhor e só no aeroporto de Amsterdão foram anulados mais de 400 voos. Um cenário que se repetiu nas ilhas britânicas. Em Heathrow, o aeroporto mais movimentado da Europa, cerca de um quarto dos voos previstos para esta segunda-feira não pôde ser efetuado. A queda de neve no Reino Unido foi particularmente sentida em Birmingham. A segunda maior cidade do país foi obrigada a encerrar todas as escolas e serviços de transporte esta segunda-feira.